De Minas Gerais e de outras partes do Brasil estão em Brumadinho para ajudar no trabalho das equipes de resgate. Eles são cadastrados pelos bombeiros e orientados para que possam ajudar da melhor forma. Seu João mal acredita no que vê. Morador de Brumadinho há mais de 20 anos, ele agora tenta ajudar como pode. O que eu estou tentando fazer para ajudar é tentar conseguir ser tipo um voluntário ajudando o pessoal a encontrar os corpos que não sobreviveu. Desde o rompimento da barragem, Brumadinho recebeu dezenas de voluntários que unem esforços às equipes de resgate. Gisele é de Igarapé e veio ajudar. Eu espero contribuir no que for necessário, tanto em questão da, sendo técnico em enfermagem e gestor ambiental, como também contribuir no que for necessário. Alexandre é de Mário Campos e veio para Brumadinho assim que soube da tragédia, para trabalhar como voluntário. Na verdade a gente fica sensibilizado que a gente é família, tem família, a gente é humano, embora a gente fique impotente diante da situação porque o cenário é um cenário de guerra. Como ainda há risco, os voluntários são cadastrados e só podem atuar com a autorização do Corpo de Bombeiros e dos outros órgãos de segurança. Na área quente, lá dentro do barro, a gente não pode entrar, a gente não tem autorização para entrar. A gente teve que fazer um cadastro junto com o Bombeiro Militar, com a Defesa Civil de Brumadinho. A gente tem acesso às beiradas, às matas, a gente está fazendo o que a gente pode, então procurando a gente pelas matas, porque dentro da área quente, na lama, a gente não tem autorização para entrar, entendeu? A região por onde um mar de lama se estendeu é imensa. Por isso, a área teve que ser dividida em setores para facilitar o trabalho das equipes de resgate. Em pontos mais críticos ficam os bombeiros e os militares vindos de Israel. Os socorristas voluntários se concentram na área do entorno, principalmente nas matas. Eles acreditam que na hora do rompimento da barragem, muita gente possa ter se escondido entre as árvores. E a esperança é ainda encontrar sobreviventes nesses locais. A enxurrada de rejeitos também atingiu muitos animais. Alguns continuam presos na lama. Maurício é veterinário e veio ajudar nos resgates. Tem colegas veterinários que estão armando umas tendas para hospital, UTI, tanto para pequenos quanto para grandes, para silvestres. Eu vim de São Paulo ontem para ajudar no que for preciso. Quanto tiver buscas e resgate, a gente tem que estar empenhado sim para que essa esperança aconteça. Por mais que os dias passam e ela possa diminuir, a gente tem essa esperança de ajudar mesmo as famílias que ficaram. Obrigada.